A CIDADE NO BRASIL Uma menininha Achei que era uma veia O caralho é uma veia anã mano Pulando Pulando Oxi Nossa que susto O maior triste Eu descobri pela sede mission Conversando com ela O hobby dela é cozinhar E ela fica me pedindo ingredientes pra ajudar a cozinhar Porque ela sente saudade Da comida que a mãe dela fazia antes de morrer Caralho Muito sede velho Vai se fuder mano Quando eu tive febre Minha mãe sempre cozinhava isso Que triste mano Vai tomar no cu mano Que jogo fodido Quando minha mãe Fazia a sobremesa especial dela Ela sempre colocava isso aqui Vai tomar no cu mano É F Cocô Cocô Da melhor pra ser Tão boa quanto você um dia Me sinto melhor O 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